Deixa pra lá E de nada adianta esse papo de agora não dá O que eu quero é agora e não posso Não vou te esperar Esse papo de um tempo nunca funcionou Pra nós dois Sempre que der Mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez Qualquer coisa que faça eu pensar Que você está bem Ou deitada nos braços de um outro qualquer É melhor O que sofrer De saudades de mim como eu tô De você pode crer Essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só pra você Quero te ver Dando volta no mundo indo atrás de você Sabe o quê? Rezando pra um dia você se encontrar E perceber E perceber Que o que falta em você Eu sou eu Deixa pra lá E de nada adianta esse papo de agora não dá Eu te quero é agora e não posso Não vou te esperar Esse papo de um tempo nunca funcionou Pra nós dois Pra nós dois Sempre que der Mande um sinal de vida de onde estiver Dessa vez Qualquer coisa que faça eu pensar Que você está bem Ou deitada nos braços de um outro qualquer É melhor É melhor De sofrer De saudades de mim como eu tô De você pode crer Essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só pra você Quero te ver Dando volta no mundo indo atrás de você Sabe o quê? Rezando pra um dia você se encontrar E perceber Que o que falta em você Sofrer 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 Soufrer Obrigada.